Eu parabenizo essa mesa maravilhosa. Obrigada, foi um presente ter ouvido vocês. Eu sou Dulce Helena de Brito, da Medicina de Ribeirão Preto, sou da Secretaria de Negros e Negros do Sintospe. E eu gostaria de pedir licença e para ler um manifesto, por favor. Abaixo a perseguição aos lutadores em defesa de cotas raciais e da educação pública na UFSS. No dia 14 de abril, ocorreu na USP a reunião do Conselho Universitário, órgão máximo de deliberação na universidade, para tratar as mudanças do Estatuto da USP. Tais mudanças, parte do tardio reconhecimento pela reteoria do enorme desgaste de uma estrutura de poder, desculpa, uma estrutura de poder ministária que se mantém inalterada há décadas. Através da qual a Universidade de São Paulo mantém seu caráter autoritário, antidemocrático, elitista e notadamente racista. Sem perceber, com isso, que não é possível explicar o fato que, em um país com 53% da população negra, apenas 7 de seus estudantes sejam negros. Enquanto, entre os terceirizados, a esmagadora maioria são negras. Foi para mudar essa terrível realidade que os trabalhadores e estudantes protestaram no local, onde ocorria a referida reunião, exigindo, entre outras reivindicações, que a reitoria recebesse uma comissão de estudantes e trabalhadores negros, que portava um documento solicitando a implementação das cotas raciais na USP, e que esse tema fosse discutido em uma pauta da reunião do Conselho Universitário. A resposta da reitoria não foi apenas se recusar, mais uma vez, a se discutir cotas raciais na USP, mesmo após a aprovação da Lei nº 12.711, barra 2012, que institui cotas raciais e sociais no ensino superior, mas se recusou até mesmo receber a representação de estudantes e trabalhadores negros e passou a perseguir e ameaçar com processos administrativos, criminais, judiciais, os ativistas, dirigentes, sindicais e estudantis, entre os quais já consta aberto o processo, o número é muito grande, gente, vamos saltar, né? Número, tá lá lá, na 42ª Vara do Trabalho de São Paulo, pedindo a demissão de Marcelo Pablito, trabalhador negro e diretor da Secretaria de Negros em Combate ao Racismo do Sintuspe, por lutar junto aos estudantes e trabalhadores em defesa de cotas raciais do núcleo de consciência negra, a militarização da universidade, a ameaça do despejo da população negra das comunidades no entorno da USP, revelando mais uma vez o profundo autoritarismo e caráter antipopular, eletista e racista da reitoria dessa universidade. Pelo exposto acima, abaixo do assinado, nós nos manifestamos contrário à perseguição dos estudantes, trabalhadores e professores que lutam em defesa de cotas raciais e da universidade pública. Exigimos a retirada imediata dos processos administrativos, criminais, judiciais contra os trabalhadores. Abaixo do racismo da USP, cotas raciais já. E eu queria só colocar, além do Pablito, os estudantes Vanessa Couto, Marcela Cateboni e Danilo Santos F. também já estão recebendo os processos administrativos. Então, é a hora do revanche de dizermos, mais uma vez, não aceitamos processos em cima dos nossos estudantes, trabalhadores ou professores. Então, quero deixar aqui que, nesse primeiro seminário, a gente já tirar uma comissão e, insistentemente, a gente tentar ir junto a essa reitoria e levar, exigir, não aos processos administrativos. Obrigada, gente. Agora o Marcel.